Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Muitos têm me questionado sobre uma publicação que eu fiz no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral, sobre a nova data para abertura de conta bancária do ações de campanha. Ah, professor, mas não era 15 de agosto, como que você coloca 26 de setembro? Gente, se eu publiquei é porque tem um fundamento. Então, só para comprovar para vocês que a data será 26 de setembro. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral vai se reunir a partir das 10 horas da manhã, então daqui mais ou menos 30 minutos, nesta quinta-feira, para analisar o texto da resolução com as novas datas do calendário das eleições municipais de 2020 por conta do adiamento, por conta da Emenda Constitucional 107. E na minuta dessa resolução, nós temos que o dia 26 de setembro de 2020 será o último dia para que os partidos providenciem a abertura de conta bancária específica destinada ao recebimento de doação de pessoa física para a campanha eleitoral, na Caixa Econômica, Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central, caso ainda não a tenham. A data era 15 de agosto, mas por conta do adiamento das eleições, nós vamos aí hoje ter a aprovável aprovação desta resolução com toda certeza e a nova data será até o dia 26 de setembro, ok? Temos aqui o número do processo, a classe, o órgão julgador, ok? Então vamos acompanhar hoje no YouTube do Tribunal Superior Eleitoral, né? Nós vamos ter aí a sessão administrativa, depois a sessão jurisdicional, ok, pessoal? Então, data para a abertura da conta bancária para que os partidos providenciem essa abertura destinada ao recebimento de doação de pessoa física para a campanha eleitoral até o dia 26 de setembro, ok, pessoal? Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!